Olá, estamos entrando em mais uma Semana da Beleza. A Semana da Beleza é aquela na qual realizamos a aplicação de produtos de vários tratamentos estéticos faciais ambulatoriais, como a toxina botulínica, o Botox, os preenchedores à base de ácido hialurônico, a harmonização facial, aplicação de revitalizadores, laser de CO2, enfim, uma série de tratamentos especiais em condições especiais. Se você tiver interesse em saber mais sobre a Semana da Beleza, entre em contato com a Clínica Dias. Nós esperamos você!